Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquetito do canal Conto Contigo e vocês não sabem a traquitana que tá sendo pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu acho que eu até vou fazer um make-off de tudo que rola pra vocês ficarem sabendo tudo que tá acontecendo pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês. Vai ter um pouquinho de é? Vai ter! Porque lá onde eu costumo gravar tem cara fazendo uma bateção, fazendo obra. Pleno domingo, vê se pode, né? E esse é um presente que eu e o Maicon a gente ganhou do nosso amigo cabeleireiro. Ele foi pro Rio de Janeiro, pro carnaval, e trouxe esse mimo pra gente. Aí eu posso fazer uma coisa mais misteriosa. E vocês acreditam que ele trouxe o presente? E mal ele trouxe, no mesmo dia o presente já quebrou. Eu tive que colar. Tamanho molho grande, gente. Vocês acreditam nisso? E o vídeo de hoje não é sobre esse presente, mas é sobre um presente que eu ganhei de um fã. Já faz um tempinho isso foi lá, no comecinho do ano. E eu acabei não contando pra vocês. Mas hoje eu vim aqui pra contar tudo nos mínimos detalhes nesse vídeo. Então fica aqui nesse vídeo. Se você já não deixou o like, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E compartilha o conteúdo com aquele amigo, aquela amiga que você acha que vai gostar dos meus vídeos e vai acabar vindo aqui pro canal. Então, gente, bora pra mais um vídeo. Tô me achando com esse leque hoje. Agora, qualquer hate vai se, ó, vrar a cara das inimigas. E a história do presente foi a seguinte. Eu fui no aniversário de uma casa, de um amigo nosso. Fui lá fazer minha presencinha VIP, né? Porque eu não sou obrigada. Agora vocês vão ter que me aguentar com esse leque. Na verdade, eu fui lá prestigiar a casa desse nosso amigo. E é em Porto Alegre. Ela fica em Porto Alegre. Então eu saí daqui à tarde e fui pra essa casa. Então eu peguei um trem pra poder estar indo pra lá. E no caminho eu ativei o aplicativo pra poder fazer uma propaganda do nosso estabelecimento. Pra poder atrair mais clientes e tudo mais. Quando eu cheguei lá em Porto Alegre, eu estava nessa casa já fazia uns minutos. Eu não vou falar aqui o nome da casa, não vou citar o nome dos envolvidos, tá, gente? E aí eu recebi uma mensagem no aplicativo perguntando se eu estava em Porto Alegre. E se eu estava em determinado local e se eu estava sozinho nesse local. E eu, na hora, achei aquilo estranho, né? A pessoa perguntar se eu estava sozinho num local que as pessoas sabem que tem movimento, que tem fluxo de pessoas e tudo mais. Mas aí depois eu pensei, não, acho que ele perguntou se eu estava sozinho no sentido de estar sem o Maicon. Eu acho que era isso. Eu disse que sim, que estava lá. Ele perguntou então até que horário eu ia ficar. Eu disse que não sabia. E talvez ficaria até umas 16h30, por aí. E aí ele disse então que era para eu esperar ele nesse lugar e ele iria até lá me levar um presente. Quando ele me falou isso, gente, eu logo pensei assim, é presente o que vai ser? A gente nunca espera coisa boa, né, das pessoas. Aí eu fiquei pensando, né, gente, o que será esse presente? Logo eu já pensei, deve ser um bombom envenenado, a pessoa vai vir, vai querer me fazer algum mal. A gente logo pensa bombagem, por quê? Eu não estou acostumado com esse tipo de coisa, o meu canal é pequeno. Inclusive, a maior parte das pessoas que assistem o meu canal são de São Paulo, do estado de São Paulo, daqui da região de Porto Alegre, da região sul. São pouquíssimas pessoas. Eu até queria saber, será que se um dia eu fosse para São Paulo, as pessoas iriam me reconhecer na rua? Ficou me perguntando, será que isso iria acontecer? Como é que será que eu ia reagir, né? Mas enfim, aí o cara disse que era para eu esperar ele, que ele ia me levar um presente. Só que eu fiquei meio assim, eu não levei muito aquilo a sério. Eu até mandei uma mensagem de WhatsApp para o Mike, o Mike também achou muito estranho. E eu acabei vindo embora no horário que eu estava pré-disposto a ver, que era as 16h30. Saí do local, me despedi das pessoas, dos amigos que estavam lá. Inclusive, encontrei um outro inscrito do canal lá. Esse eu posso falar o nome, porque eu acho que ele não vai se incomodar. O John, que está sempre aqui comentando no canal. A gente se encontrou, eu já o conhecia de muitos anos atrás, mas eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha conversado com ele. Ele sempre comenta aqui no canal, é sempre muito carinhoso. E lá a gente conversou, a gente falou sobre o canal, falou sobre vários assuntos. Mas eu acabei indo embora, no horário que eu não havia dito que eu iria. Isso, eu já estava no trem, voltando para a minha cidade, quando o cara manda mensagem dizendo que estava lá na frente do local, na verdade ele já estava lá dentro, ele havia pago e entrado, né? E estava me procurando, eu estava me esperando para poder me dar o tal presente. Gente, na hora eu fiquei com dó, porque eu pensei assim, poxa, a pessoa foi até lá para me dar um presente. E aí eu fui embora, tipo, fiz pouco caso. Eu fiquei me sentindo mal com aquela situação e eu acabei voltando, eu saí de um trem e peguei o outro. Eu estava umas três estações já passadas de Fortaleza. Seja lá o que for, como eu ia estar no meio de muitas pessoas, eu acredito que mal a pessoa não ia fazer, né? E aí eu fui até lá. Nisso ele me mandou o número do WhatsApp dele, vi a foto, vi a foto da pessoa, mandei para o Maicon também, o Maicon também viu a foto da pessoa. Cheguei lá, ele estava lá. E aí só que ele estava, né? Ele estava interagindo com outras pessoas e aí eu tive que esperar um pouquinho. E aí eu esperei ele, né? Acabar de conversar com os outros amigos que ele estava conversando. E aí ele passou por mim e eu pensei, tá, não me reconheceu, né? Vai ver, eu sou muito diferente do vídeo, que pessoalmente ele não me reconheceu. Aí ele passou de volta e me parou e me reconheceu, veio falar comigo, eu dei um abraço nele. E aí ele me contou a história, o do porquê que ele queria me dar aquele presente. E foi uma história que me tocou muito, uma história muito incrível que aconteceu, acho que se eu não tivesse criado o canal, talvez nunca tivesse tido a oportunidade de ouvir uma história como essa. Ele não era fã do meu canal, na verdade ele assistia meus vídeos por conta do namorado dele, que era inscrito no meu canal e assistia meus vídeos, comentava sempre nos meus vídeos. E aí ele disse que fazia um tempo que esse namorado, esse marido dele, havia falecido. E na hora que ele me falou, eu fiquei assim, chocado, porque eu pensei, nossa, né, que situação. Ele me deu o nome da pessoa que era inscrita no meu canal e que comentava. Depois eu fui pesquisar e procurar e realmente a pessoa era bastante ativa aqui no canal, comentava muito, tava sempre deixando comentários carinosos aqui no canal, dando sugestões. E que por conta do marido gostar muito do meu canal, me assistir, ele também começou a me assistir, acabou gostando dos meus vídeos e nesse período de luto, acho que fazia uns seis meses ou dez meses, eu não lembro exatamente, mas ele disse que nesse período de luto, ele assistiu bastante meus vídeos e isso ajudou muito nesse processo dele de luto, nesse processo que ele sentiu falta do namorado e que todas as vezes que ele via o meu vídeo, era uma forma de lembrar do marido, né, de uma forma carinhosa. E só por eu ter ouvido essa história, pra mim já era um presente, porque saber que meu canal, meus vídeos conseguiam fazer bem pra alguém, já era um presente enorme. Eu voltei mais pra conversar com a pessoa, pra conhecer, né, pra retribuir esse carinho da pessoa ter ido até lá, querer me conhecer, querer me dar um presente, enfim. E aí ele tirou algo do bolso e me deu na minha mão. Eu vi que era um valor, uma quantia de dinheiro. Na hora eu não quis aceitar, óbvio, eu disse não, não, mas ele disse não, aceita um presente que tá guardado desde que o meu marido faleceu, porque eu já tô há algum tempo pra te dar esse presente, pra ver se tu tava por Porto Alegre pra te encontrar e te entregar esse presente que já tá guardado há muito tempo. Na hora eu coloquei o presente no bolso, eu vi que era uma nota de dinheiro e aí a gente continuou conversando, conversamos por alguns minutos, só que eu tinha que voltar, né, gente, porque já tava tarde, eu tinha que voltar. E aí eu disse pra ele, olha, infelizmente eu já tinha ido embora, porque eu tinha que voltar, eu tinha outras coisas pra fazer, mas eu voltei, né, pra poder te conhecer, enfim, pra poder me entregar o presente, já que tu veio até aqui por esse motivo, né. E aí eu acabei me despedindo dele, indo embora, só que no meio do caminho eu me esqueci de uma coisa, eu tinha levado o dinheiro certinho, tinha levado o dinheiro de duas passagens do trem, ida e volta. Só que como eu já havia voltado, eu tava sem grana nenhuma, porque eu tinha levado o cartão pra pagar a bebida, algo que eu fosse consumir lá no estabelecimento desses nossos amigos. Só que o trem daqui não aceita cartão. O Maicon falou pra mim, tá aí, tu vai voltar a coma agora, porque eu não tenho dinheiro, né. Aí eu pensei, não, a pessoa me deu o presente, foi uma continha de dinheiro, e aí eu puxei do bolso no meio da rua. Eu tinha visto que era uma nota de 100 reais, mas aí quando eu puxei, eu vi que era muito mais que uma nota de 100 reais. Foi um presente pra mim que foi muito significativo essa quantia, além da história, além do carinho dele ter ido até lá. Mas o dinheiro veio em boa hora, eu tava precisando. E aí eu pensei, como eu vou voltar pra casa? Bom, eu vou usar esse dinheiro, vou destrocar ele, e vou passar no trem pra poder voltar pra casa. E assim foi feito. Comprei um salgadinho numa vendinha e consegui destrocar o dinheiro, porque o trem não ia me trocar uma nota de 100 por 4,50. E aí eu troquei o dinheiro e consegui voltar pra casa. Quando eu cheguei em casa e contei pro Maicon a situação, tudo que havia acontecido, e o presente que eu havia ganho, ele não acreditou. Aliás, eu contei pra mãe também, a mãe também. Ficou surpresa, né, até as pessoas pensaram assim, tá, mas ele quis alguma coisa em troca. Não, ele não quis nada em troca, ele foi super respeitoso, foi super educado, não teve nada além do que uma troca de carinho de alguém que me segue, de alguém que assistia o meu canal e que quis me presentear, e que eu gostei muito desse gesto, eu fiquei muito agradecido. E o resumo da história toda é isso, é gratidão, é gratidão por todos vocês que me assistem, que são carinhosos, que vêm aqui com respeito, comentam, dão dicas, dão sugestões, criticam às vezes, mas, né, faz parte também, críticas a gente também tem que aceitar, mas são as críticas de forma educada e construtiva, né. E eu me senti muito bem de ter sido reconhecido, de alguém ter reconhecido o meu trabalho, de encarar esses vídeos que eu faço pra vocês como um trabalho, que não é só ligar a câmera e falar e conversar, tem que pensar em assunto, tem que pensar em pauta, inclusive o vídeo que eu fiz da Coligay, do Quanto Contigo Doc, tem pouquíssimas visualizações e é um vídeo que me deu muito trabalho pra editar, pra pesquisar, pra fazer. Então quando tem um reconhecimento, quando alguém diz muito legal o teu trabalho, às vezes tem muita gente que comenta aqui isso e eu fico muito agradecido e eu sempre procuro responder. Aliás, eu respondo todos os comentários, só aqueles atrelitos que eu deixo de lado, né. Mas comentários legais eu sempre respondo e eu espero conseguir fazer isso, mesmo num dia que o meu canal seja grande, mesmo num dia que tenha, sei lá, 200 comentários no vídeo, será que um dia eu vou chegar a tudo isso? Não sei. E meu canal tá que nem uma montanha russa, ele cresceu e aí ele desceu assim drasticamente. Mas eu acho que faz parte da vida, altos e baixos, pode ser que um dia tenha esse boom de novo, mas eu quero dizer que eu sou muito feliz em vir aqui fazer vídeo pra vocês, criar o conteúdo e muito feliz quando vocês reconhecem esse esforço do meu trabalho aqui no YouTube. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é uma história, fazia tempo que eu não contava uma história aqui, uma história minha, né, eu sempre venho contar a história dos outros, minha mesmo, eu pouco conto. Mas essa semana vai ser vídeos assim, contando histórias minhas, babados que aconteceram na minha vida, meu amor. Agora sim, esse canal tá um canal muito do game. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham deixado o like no vídeo, tenham se inscrito no canal se ainda não são inscritos, e de repente, se vocês quiserem me mandar um presentinho, quem sabe eu não crie uma caixa postal. Se você quiser me mandar um presentinho, alguma coisinha, eu tô aceitando. Pics também, tô aceitando. Quer me mandar pics? Tenho pics na descrição de cada vídeo. Afinal, gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando a situação desse canal. Vocês não vão acreditar na situação desse canal. Vai ter vídeo essa semana mostrando pra vocês verem a realidade. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e não tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o Marque Tito e já sabem, eu conto contigo.